Deixa eu fazer uma perguntinha Responder só uma perguntinha do Eliseu Aqui ele pergunta Pergunta de leigo Não é não, eu acho que você tem que fazer Pergunta mesmo, as urquídeas são cultivadas Em substrato? Sim, Sérgio Elas são Substrato um pouco diferente Das outras Plantas tradicionais, tá certo No caso das catleias Eu não conheço catleia que não seja Epífita, todas são epífitas E elas precisam de substrato Com grande porosidade Tá Eliseu Então, tanto é que Hoje está em moda, por exemplo Orquídea ser vendido em toco Porque as raízes Elas acabam grudando Elas vão se agarrando Nos tocos E é assim que está sendo Uma nova, digamos assim Alternativa No comércio De orquídeas Tá certo Então Esse é um tema Talvez, né Sérgio A gente podia fazer um tema Um pouquinho mais Direcionado A parte de cultivo em si É, pessoal Não vai dar tempo De a gente falar tudo aqui É, vai dar bastante assunto Porque o Sérgio O Sérgio deve ter Deve ter Quarenta anos de experiência De cultivo Outros três anos De cultivo, né Não, a gente tem Se a gente for sumar O que a gente conhece Em termos de cultivo De orquídeas Eu também Eu nasci no meio De um orquidário Acho que tinha Mais ou menos Dois mil metros quadrados Tá Que a minha mãe Produzia, né Pra vender Pra senhoras, né Que passavam Pra comprar frutas Em casa E eles aproveitavam Comprar orquídeas Então A gente tem uma história De cultivo Muito grande Tá E a gente Tem como Passar Informações Bem Bem Legais Pra vocês, né Hoje o tempo Já tá até Acabando, né Mas Eu acho que Eu acho que Tem todas as técnicas Como, por exemplo Eu já comentei aqui Vasos, né Quais são os vasos Ideais Quais substratos Que poderia ser Utilizado Tá Adubação A gente não falou Nada aqui Doenças Pragas, né Que é coisa feia De se falar Mas tem que falar, né Então Então Ambiente de cultivo Tudo isso Tá certo Volto a dizer Tá nesse livro aqui Tá certo Não percam Só tem 14 unidades Então Eu acho Eu acho assim Muitas coisas Eu acho legal Que É a primeira Primeira das nossas lives A gente Provavelmente vai fazer Outras Né, Sérgio Isso Pra tentar passar Informação Em dupla, né Que é sempre É sempre mais Interessante, né É sempre o que eu acho O que é isso?